Obrigada. 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 Dia de Fundo a noite? Sim. Dia de Fundo позapją. Back again. This time we're going to do a coin rush. I actually have two tickets. So I... I have two tickets. That can actually be for free. I don't have to use rubies. So, yeah. Se você usar rubies, isso é 2x 5. E eu vou colocar um pouco de luz. Oh, é realmente bonito! É uma das japonês. Nós precisamos conseguir as muitas coisas possíveis. Get the coins Get the coins Coins, coins, coins Oh, the red coins give doubles So you want to especially get those Yeah Not bad, not bad 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto